E o último problema aqui, básico em cima de matrizes, mas o mais legal também é a multiplicação de duas matrizes. Agora na multiplicação, a gente realmente não vai ter essa correspondência de o elemento na posição ij vai ser multiplicado com o elemento da posição ij. Não existe mais isso, a multiplicação de matrizes foi definida de forma diferente. Para a gente conseguir fazer a multiplicação de uma matriz A com uma matriz B, o que a gente precisa é que a quantidade de colunas da matriz A seja igual à quantidade de linhas da matriz B. Tendo isso válido, a gente pode construir a multiplicação das duas aqui numa matriz C. E agora como é que eu gero a multiplicação desses dois? Então supondo que esse seja o conteúdo da primeira linha e esse é o conteúdo da primeira coluna de B, A ideia é que a gente vai pegar cada elemento, cada linha aqui de A, então pega a primeira linha inteira, multiplica os elementos pelos elementos da primeira coluna de B, os elementos correspondentes, né? Então, este primeiro elemento multiplicado com esse, este segundo elemento multiplicado com o segundo da segunda linha, né? Multiplica cada um deles e faz uma soma. Isso vai te dar, então, um único número, tá? 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 3, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 0. Este único elemento vai estar na posição 0,0 da minha matriz final. Como é que eu descubro qual o elemento que vai estar na posição 0,1, né? Então, ainda na primeira linha, mas na segunda coluna da minha matriz final. Isso vai ser a mesma multiplicação da primeira linha aqui da matriz A, só que agora é pela segunda coluna da matriz B. Com isso, a gente percebe, então, que para cada linha da matriz A, eu vou ter exatamente 3 colunas da matriz B para fazer esse tipo de multiplicação, né? Quando eu fizer, então, essas multiplicações, eu vou obter só 3 elementos. Então, eu sei que a primeira linha da minha matriz C vai ter só 3 elementos. Depois, eu vou fazer justamente a mesma coisa, só que usando a segunda linha da matriz A. A segunda linha da matriz A, eu vou multiplicar pela primeira coluna de B, depois a segunda, depois a terceira. E isso vai me dar outros 3 elementos. Então, a gente percebe que a saída vai ter exatamente 3 linhas por 3 colunas. Então, o elemento 0,0 que eu comentei, né? Como é que eu obtenho o valor que vai parar nessa posição? Eu vou multiplicar o elemento da primeira linha da minha matriz A, primeira coluna também, né? Pelo elemento da primeira coluna, primeira linha da minha matriz B. Nisso, eu vou somar, então, o segundo elemento da primeira linha da matriz A, multiplicado com o segundo elemento da primeira coluna da matriz B. Depois, o terceiro elemento da primeira linha da matriz A, com o terceiro elemento da primeira coluna da matriz B. E assim, sucessivamente, para cada elemento daquela primeira linha e cada elemento dessa primeira linha, né? E com cada elemento dessa primeira coluna. Agora, o segundo elemento aqui da primeira linha, né? Que é o elemento C na posição 0,1. Como é que eu vou obter ele? Ainda é a primeira linha de A, então, aqui não vai mudar nada, né? Só que ela sendo multiplicada pela segunda coluna de B. A segunda coluna de B, todos os elementos aqui do segundo índice estão na posição 1. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe que, de forma geral, o elemento da posição IJ, ou melhor, né? Eu vou ter que colocar aqui LC na linha L, coluna C da matriz C. O que a gente percebe é que ele vai estar relacionado com a lésima linha da matriz A, né? Então, se é na lésima linha, o que vai variar aqui é o primeiro índice. Vai ser justamente, eu vou olhar para todos os elementos só aqui daquela linha. E ele vai estar na césima coluna aqui da minha matriz B. Isso que a gente varia aqui, né, de 0 até 4, é justamente percorrer todas as colunas da matriz A, ou, equivalentemente, todas as linhas da matriz B. Por isso que a gente exige que esses dois valores sejam iguais. Então, veja, um único elemento da minha matriz C, para eu calcular o valor dele, eu vou precisar fazer um grande somatório de coisas aqui. Só que eu também não tenho todos esses elementos de uma única vez, porque eu não sei quantas linhas, quantas colunas a minha matriz A vai ter, né, ou quantas linhas da matriz B vai ter. Então, só para eu poder acessar um desses parzinhos, eu também vou precisar, aliás, para eu poder acessar cada um desses pares, né, eu também vou precisar de um laço. Então, veja, eu vou precisar de dois laços alinhados aqui, né, para acessar as linhas e colunas da minha matriz final, só que para calcular esse único valor, eu vou precisar de um terceiro laço, para variar justamente os valores aqui, né, de 0 até 4. Aqui no meu exemplo é de 0 até 4, mas de forma geral vai ser de 0 até a quantidade de colunas da minha matriz A menos 1, né, ou, que é a mesma coisa, a quantidade de linhas da matriz B menos 1. Por isso que fazer essa multiplicação aqui da forma mais bobinha, a gente tem três laços, tá? Então, recebemos duas matrizes e vamos devolver uma com a multiplicação delas. descobre a quantidade de linhas e colunas da matriz final, certo? E isso é a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Isso aí eu posso criar a minha matriz final, aquela quantidade de linhas e colunas. Agora aqui o que eu fiz foi criar uma outra variável para descobrir quantas colunas eu tenho na matriz A, né, justamente porque é outra coisa que eu preciso saber para poder fazer essa variação aqui, para poder fazer esses cálculos, eu poderia ter chamado também de quantidade de linhas de B, tá? Só coloquei essa observação aqui para a gente lembrar disso. Então, aqui, nesses dois primeiros laços, eu vou percorrer cada linha e coluna da minha matriz final. Agora, neste terceiro laço, eu estou percorrendo cada elemento da coluna, né? Então, aqui eu tenho fixa uma linha de A e uma coluna de B. Portanto, agora eu preciso percorrer essa linha de A inteira e essa coluna de B inteira. E aí, se a gente lembrar o que está sendo feito, né, na verdade é um grande somatório, certo? Então, no que eu já tinha naquela posição, eu vou somar algo e vou colocar justamente naquela posição. Mas por que eu posso fazer isso? Porque essa minha função cria matriz e inicializa tudo com zero, né? Se não fosse esse o caso, eu precisaria vir aqui, olha, aquela linha naquela coluna da minha matriz C inicializa com zero. E aí, depois você vai fazendo o somatório, né? Lembre-se sempre que, se eu estou usando isso daqui, precisa ter um valor lá inicialmente. Tudo bem aqui, porque eu já tinha inicializado todos com zero, tá? E aí, eu faço a multiplicação, né? Naquela linha da matriz A, naquela coluna da matriz B, eu estou sempre olhando para a mesma posição correspondente. Por isso que o K está em comum entre os dois aqui, né? Faz a multiplicação e soma no que você já tinha. Então, isso dá para a gente o resultado da multiplicação dessas duas. Então, a nossa função de multiplicação aqui, né? Assume que a quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de B, por isso, porque isso é necessário aqui justamente nessa linha, né? Por isso a gente consegue fazer a multiplicação, tá? Então, se a quantidade de colunas de A for diferente da quantidade de linhas de B, não é possível multiplicar essas matrizes, né? Se não, a gente faz a multiplicação. Então, um exemplo simples. Primeira matriz tem duas linhas e três colunas, como sempre, né? Segunda matriz vai ter três linhas e quatro colunas. E aqui está o resultado, algo com duas linhas e quatro colunas, certo? Esse problema da multiplicação de matrizes é muito legal, porque essa aqui é a forma mais bobinha que a gente tem de fazer essa multiplicação, que é algo que, quando a gente aprende o que são matrizes, é assim que a gente aprende a multiplicar essas matrizes, essa definição do que a gente vê. E aí, quando a gente observa isso aqui, a gente está vendo que existem três laços alinhados aqui, né? Então, para cada valor de L, eu estou percorrendo cada valor de C e percorrendo cada valor de K. E a gente já viu em outros exemplos que sempre que a gente faz laços alinhados assim, o que a gente está fazendo é, basicamente, descobrir todas as possíveis sequências de três números L, C e K, né? Então, para todos os possíveis trios de números, né? Com esses três laços alinhados, a gente está criando todos esses três, todos esses trios, aliás. Quantos desses trios existem? Só para facilitar aqui a continha que eu vou fazer, vamos supor que tanto A quanto B são matrizes quadradas de tamanho n por n, tá? Isso significa que C também teria tamanho n por n. Quantos valores possíveis L teria? N valores. Quantos valores possíveis C teria? N valores. E K, N valores. Quantos trios existem, portanto? N³ trios. Então, este, só para a gente fazer essa multiplicação de matrizes, veja quantas operações de multiplicação e soma que a gente está fazendo. N³, né? Porque para cada valor de L, C e K fixo, a gente faz essa continha. Então, são N³ operações. Agora, existe um algoritmo que faz multiplicação de matrizes fazendo 2, n elevado a 2,8, alguma coisa, operações. Então, não vai ser assim que esse algoritmo vai funcionar, porque ele não vai ter que fazer esses três laços aqui. Mas, de N elevado a 3, de N³ para N elevado a 2,8, a gente tem uma diferença, pode parecer que não, mas é muito grande. Quando você tem que fazer muitas multiplicações de matrizes, quando esse N começa, são matrizes que começam a ter tamanhos muito grandes, tá? Então, existe toda uma área de pesquisa, só para você verificar se dá para diminuir ainda mais, será que você consegue fazer multiplicação de matrizes usando ainda menos operações, né? Essa de N³ é a mais bobinha que existe, mas existe muita gente tentando trabalhar para diminuir, porque operações de multiplicação de matrizes são muito úteis quando a gente está trabalhando com coisas em computação gráfica, por exemplo. Pode parecer simples, né, que a gente está vendo aqui, só estou multiplicando duas matrizes de inteiros, mas a gente vai ver depois que matrizes são muito úteis para representar imagens. E manipulação de imagens é algo muito necessário em computação gráfica. Então, é sim muito interessante você tentar baixar, diminuir a quantidade de operações que você faz, porque é gostoso ficar fazendo multiplicação um monte de vezes, tá? Bom, mas isso só para comentar algo extra para vocês, né, sobre que não é tão inútil a gente ficar vendo esse tipo de operações aqui, né? Porque aqui não é só por causa da forma como a gente está manipulando as matrizes, né? Tem uma aplicação muito interessante por trás aqui, tá? Então, vamos lá.